Bom dia, bom dia todo mundo. Eu pedi para falar aqui com vocês para atualizar sobre o meu caso, que é uma situação que vem me incomodando um pouco. Em janeiro, como todo mundo sabe, eu fiz uma cirurgia aqui do menisco e foi dado o prazo de três meses para eu voltar. Eu estou fazendo fisioterapia aqui no Grêmio todos os dias, a gente tem que se cuidar bastante, só que infelizmente quando eu já estava voltando para o campo, por ser uma zona que tem bastante impacto, acabou que a gente fez um exame de rotina, eu estava com uma dor e foi constatado que quando eu me lesionei também tive um edema ósseo. E isso atrasa um pouquinho a recuperação, porque quando eu vou para o campo para correr, eu não consigo. E aí tive que esperar um pouquinho mais e a gente estipulou um prazo para esperar isso passar, de acordo com os médicos aqui, eles têm dado todo o suporte me acompanhando. E eu melhorei, semana passada eu treinei no campo, treinei acho que segunda, terça, quarta com o clube, com o time, quinta-feira com o time também, na sexta-feira fiz a posse de bola e tudo isso, só que aí senti um pouquinho mais de dor na mesma região, aí fui fazer o exame de rotina e também não estou ainda 100%, o edema ósseo está melhorando, mas ainda tem um resquício ali. Então eu vou ter que esperar mais um pouquinho ainda, eles deram prazo de 15 dias, 20 dias, 3 semanas mais ou menos para eu fazer outro exame e eles esperam que aí já essa situação já tenha se resolvido, porque já está muito melhor do que no começo e a expectativa é que daqui a 20 dias eu esteja treinando. E para acabar com especulação e tudo isso, eu vim aqui para vocês me perguntarem qualquer coisa e já ficar mais claro que isso, eu acho que é impossível. Jeromel, tu completa 38 anos agora no final do ano, tu é um ídolo do Grêmio, um ídolo histórico, tu acha que tu consegue voltar, depois desses problemas recentes, a jogar num bom nível que tu sempre mostrou com a camisa do Grêmio? Eu espero que sim, eu estou treinando aí na fisioterapia com o pessoal dia e à tarde, eu fico o dia inteiro aqui no clube, eu estou com menos gordura no corpo, mais massa, eu estou mais forte, porque eu não consigo correr, é o que eu consigo fazer, então eu estou fazendo o possível para me manter ativo e quando eu voltar o tempo de treinamento seja o mínimo possível para eu estar bem fisicamente. Tudo bem, Jeromel, acho que ficou bem clara a situação da tua recuperação, eu só queria que tu explicasse um pouquinho o que te incomodou mais, que te motivou inclusive que tu viesse aqui fazer essa coletiva. Se foram as informações que circularam sobre a tua situação ao longo desse período todo, ou se a situação em si não está conseguindo jogar, se isso também te atrapalha nesse momento e é isso que te incomoda mais, ou o que tem sido dito, as informações basicamente. Na verdade eu estou agoniado que eu não estou conseguindo jogar, né? Aí eu não tenho muito o que eu fazer, porque é uma questão que me dói, eu não consigo. E ano passado eu joguei quase 50 jogos, eu acho que até a gente subir de divisão eu não joguei um jogo na Série B, então fiquei de fora somente um. Então eu estou me sentindo bem fisicamente, mas foi uma lesão que aconteceu no treinamento. E o que estava me incomodando é o fato de que eu estou querendo voltar logo para o campo para jogar, não estou conseguindo e sempre tive uma relação boa com todo mundo. Eu acho que ser mais transparente que isso é impossível para resolver logo a situação. E vocês perguntarem o que vocês tiveram que perguntar, eu estou aqui para falar, para contar, para falar a verdade e resolver e vocês entenderem também, né? Porque senão vocês não sabem o que está acontecendo, o pessoal às vezes vai para a coletiva e não sabe o que pode falar, o que não pode falar, não quer me expor, não quer qualquer coisa. Então eu acho que esse jeito é o jeito mais sincero de a gente continuar essa nossa boa relação. Bom, Jeromel, a gente até te agradece por esclarecer, mas o que o torcedor realmente, assim, ele comemora, o Jeromel treinou no campo, o torcedor gosta, comemora, fica até entusiasmado. Mas o que o torcedor quer saber mesmo é quando que eu vou ver o Jeromel em campo pelo Grêmio. Você falou aí três semanas para voltar a fazer o exame, né? Duas, três semanas para voltar a fazer o exame, para voltar para o campo dos treinos. Mas em campo, quanto tempo você acha que em campo, quando é que a gente pode te ver de novo? O torcedor vai te ver de novo em campo? Não, eu acho que se esse exame constatar que não tem mais, que a expectativa é que não tenha mais mesmo, que já está muito melhor do que o anterior, aí eu tenho que fazer uma parte de preparação física. Eu não sei te dizer, eu acho que umas duas semanas treinando com o grupo, treinar um dia, dois dias, três dias, ver se não reage o joelho, a articulação. E assim, se eu conseguir, eu quero voltar o quanto antes também. Mas eu acho que o prazo é mais ou menos esse. Jeromel, só deixa eu voltar um pouquinho ali para entender a ordem cronológica dos diagnósticos ali, né? Lá atrás, quando tu foi diagnosticado, no início da temporada, o que vocês conversaram e te surpreendeu o diagnóstico mais recente desse edema óssea? O que os médicos te falaram para detectar agora, se isso apareceu durante a recuperação ou estava lá atrás e vocês não conseguiram apontar inicialmente? Só para a gente entender nessa linha aí. Não, quando eu me machuquei, eu rompi o menisco e aí bateu osso com osso e aí causou esse edema óssea na lesão. E aí eu fui fazendo a recuperação, só que esse edema óssea é uma coisa que é muito difícil de... Não é normal ter, mas acontece também, não é uma coisa que não é tão rara. E aconteceu e aí a gente teve que esperar ele passar, porque eu não consigo correr. É que consigo fazer. Consigo fazer bicicleta, consigo fazer as forças, as academias e tudo isso. Aí eu vou ganhando nesse quesito para diminuir o tempo para quando eu voltar o quanto antes, quando eu estiver apto. E aí é uma coisa que eu tenho que voltar para o campo, a gente já sabia, eles já sabiam. Só que eu tenho que voltar, se me doer, aí eu tenho que parar. Se não doer, vamos embora. Porque o edema óssea não some, eu vou ficar com ele para sempre, eu vou ter isso. Então eu vou ter que ir tolerando a dor, só que tem que ser uma coisa que não me limite. E no momento está me limitando, então a gente está trabalhando para que não aconteça mais. Que eu consiga, né? Jeromel, no final do ano passado, quando você renovou o contrato, uma das perguntas mais frequentes, e você respondeu ela mais de uma vez, eu lembro, era sobre, Jeromel jogará 2023 como a última temporada da carreira? Vai parar? Não vai parar? E você sempre disse que pensaria, né, dia a dia, que não ia bater martelo naquele momento. Mas depois desse primeiro semestre de dificuldade, sem poder jogar, depois de um ano onde você foi muito importante, teve uma frequência muito maior, essa ideia de aposentadoria, ela some do seu campo de visão, até pelo desejo de voltar, de ter uma sequência, de ter uma temporada completa. Isso é algo que nesta recuperação passa pela tua cabeça? Dá uma continuidade maior, se o teu corpo permitir, evidentemente, a carreira? Na verdade, esse não é nem o objetivo aqui que eu estou ouvindo falar hoje, eu já nem tinha pensado nisso, nem lembrava que tinha renovado no ano passado, mas eu estou me sentindo bem, no ano passado eu me senti tri bem, e quando eu estiver pronto para ajudar, eu estou aí à disposição. Agora o meu foco é na recuperação, que eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, agora é focar para voltar o quanto antes, e eu espero que seja em breve. Jermel, tu sempre foi um líder dentro do grupo do Grêmio, o Renato sempre citou isso inúmeras vezes, tu como grande participação, influenciando nos jovens. Claro que a coletiva não é para isso, mas eu queria saber, o Renato falou muito no teu nome, no caso Adriel, como foi para ti, estando fora, como tu lidou, como tu conversou com o Adriel, no caso dele, toda essa polêmica que envolveu o goleiro do Grêmio? Ah, eu sempre converso muito com jovens, por exemplo, eu dei uma palestra recentemente, acho que um mês, um mês e meio atrás, eu fui lá em Eldorado e conversei com jovens todos, e muitos deles hoje estão sendo aproveitados aqui com a gente, que não tinham oportunidade, mas que se mostraram com qualidade. No último jogo, a gente teve a felicidade de ver o Mila jogando, que fez uma partida extraordinária, que mostrou que tem potencial para fazer parte do nosso grupo, tem o Ronald agora, que vai para a seleção, mas que já está integrando os nossos treinos. Então eu tento deixar eles à vontade, para eles conseguirem expor e todo mundo ver o máximo potencial deles. Eu, com a minha experiência e todo o tempo que eu tenho aqui, eu deixo ele, eu tento fazer com que eles façam o melhor, que eles tomem as melhores decisões, não só dentro de campo, mas fora de campo, que eles tentem seguir os exemplos bons, que tem tudo na nossa vida para a gente ver. Aí eu tento que eles consigam ver, seguir as pessoas certas, os lados bons, ver como o Luiz Soares, por exemplo, o profissional que ele é. Então eu tento pegar os exemplos positivos e darem para esses jovens, para que eles se assemelhem e possam evoluir o máximo possível aqui com o nosso time. Jeromel, você chegou em 2013 aqui no Grêmio, tem uma história dentro do clube, capitão, líder, como já foi falado. Uma das grandes perguntas do torcedor do Grêmio é sobre o departamento médico, e a condução do departamento médico ou até a evolução, porque é algo que a gente não tem o contato, você como jogador, na sua recuperação, você ali diariamente com os profissionais vai retomando. Qual é o papel que você tem aí do departamento médico? Qual é o funcionamento? Você acha que tem evolução, tem ajudado, tem evoluído o departamento médico do Grêmio desde que você chegou? Ou ainda precisa, ainda carece de algum melhoramento ainda durante todo esse tempo? Não, quando eu cheguei era lá no Olímpico que a gente treinava ainda, né? Aí fizemos essa mudança aqui para o CT Luiz Carvalho, e a estrutura, assim, a infra aqui do Grêmio melhorou drasticamente. A academia, a fisioterapia, a fisiologia, a tecnologia, o Grêmio tem... Eu joguei 10 anos lá fora e a estrutura que o Grêmio tem hoje, as condições que ele dá para nós, eu, no caso, estou lesionado, se tratar, não perde para nenhum clube que eu atuei lá fora. Geromel, tu ainda não atuou com esse elenco atual, né? Do Soares, Carbagio, Cristal, do Kahneman voltando em alto nível. Eu gostaria de saber como tu pode agregar quando tu retornar e a tua visão de fora desse mesmo elenco. Não, eu acho que o pessoal está fazendo um trabalho extraordinário, tem cumprido os objetivos, que era passar das fases da Copa do Brasil, ser campeão gaúcho. A gente teve a melhor defesa da Série B ano passado, tivemos a melhor defesa aí esse ano, até começar com o Brasileirão, a gente tinha a melhor defesa do Brasil. Hoje temos a melhor defesa do Brasileirão, apenas com dois gols sofridos. Então, claro, quando eu voltar, eu acho que o pessoal que está jogando está dando muito conta do recado e eu vou tentar ajudar da melhor maneira possível, como sempre. Nessa linha, Geromel, tu destacou os números da defesa. Como é que tu tem visto o Kahneman bem nessa temporada, né? No ano passado foi ele quem não conseguiu jogar com frequência. E, ao mesmo tempo, o Bruno, que chegou para ser uma terceira alternativa lá atrás, mas você tem jogado muito, como é que vai ser também para o Geromel voltar para esse time do Grêmio quando se recuperar plenamente? Eu acho que quando a gente tem jogador de qualidade, quem ganha com isso é o Grêmio. Então, quanto mais jogador bom você tiver, o problema é do Renato para escalar. Mas aí você aumenta a treinabilidade, porque o cara sabe que ele não pode relaxar, porque tem não sei quem no banco. Então, isso vai fazendo com que você esteja sempre focado, sempre concentrado, sempre no seu melhor nível, sempre fazendo as coisas certas, porque sabe que se você der alguma brecha, vai jogar outro jogador de qualidade e talvez você não tenha mais chance. Então, acho que quanto mais jogadores, melhor para o Grêmio. Bom dia, Geromel. Nessa mesma linha, assim como tu falaste, aumenta a concorrência. Por outro lado, tu tem o Bruno Alves num grande momento. Ajuda na tua recuperação o fato dele estar bem, não precisar forçar e acelerar o teu retorno? Não, com certeza. Isso tudo é fundamental para que eu tenha mais tranquilidade para fazer meu tratamento, não tenha aquela sensação de urgência. A gente tem o Natan, que fez uma temporada fantástica na Imoré no passado. Tem o Gustavo, que é um jovem que tem muita qualidade. E o Bruno Vini, que sempre que entra dá conta do recado. Então, acho que a gente está muito bem servido nesse setor. Bom dia, Geromel. Tu é amplamente reconhecido como um dos maiores e melhores zagueiros da história do Grêmio. E junto com o Kahneman, formou uma das melhores duplas. Isso também já deu a entender que algumas vezes você gostaria de se aposentar aqui no Grêmio, apesar desse não ser o intuito dessa coletiva. Mas eu gostaria de saber de ti, de certa forma, se tu mantém essa ideia de se aposentar aqui. E talvez ao lado do Kahneman, se tu já teve alguma conversa com o Kahneman nesse sentido. Obrigado. Eu espero que o Kahneman jogue um pouquinho mais que eu ainda. Mas, com certeza, meu desejo sempre foi, eu sempre externei para vocês, que é me aposentar aqui no Grêmio. Obrigado, Geromel. Obrigado, pessoal. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado.